Olá, estamos de volta aqui no canal 13 TV Sete Lagoas, numa entrevista especial estou recebendo aqui hoje a Maria de Lourdes, ela vem representando aqui o Rotary, ela é a presidente da comissão das novas gerações do Rotary Clube de Sete Lagoas, Boa Vista, prazer estar recebendo você aqui, tá Maria? E a gente sabe que o Rotary é muito atuante e é um prazer estar também pra gente da TV Sete Lagoas divulgando as ações suas. É um prazer estar aqui Santiago, bom dia, né? E realmente nós tentamos fazer o máximo que nós conseguimos pra ações em prol da sociedade. Logicamente pra que existam os clubes eles precisam também de apoio, um aporte financeiro e é o que a gente vai falar hoje também um pouco sobre a promoção, né? O evento do Rotary que acontece nesse final de semana e a Maria de Lourdes vem pra divulgar esse evento que afinal de contas precisa da participação das pessoas para que realmente a coisa aconteça, né Maria? É lógico, a gente conta com a sociedade pra ajudar a gente, né? E nós temos esse projeto do Rotary Cultural, é o projeto chefe nosso, carro-chefe pra arrecadação de fundos para as nossas obras e todo ano a gente faz dois rotos culturais. O último foi uma palestra voltada para empresários e dessa vez nós resolvemos trazer uma comédia porque a gente sente que Sete Lagoas precisa muito de cultura, sabe? As pessoas, a gente tenta trazer pras pessoas o gosto pelo teatro, né? Que realmente assim, quem gosta de teatro sabe o tanto que é bom você participar. É totalmente diferente do você ir no cinema, que é ótimo também, mas do teatro você tá ali em frente, né? Com o ator, a atriz. E eu acho que é muito gostoso você ir, rir, traz muita coisa boa pra gente também e vai trazer coisa boa pras nossas obras também, né? Que vai... a renda é totalmente voltada pras nossas obras sociais. Tem o que aí com o planejamento de obras? Olha, nós estamos com os projetos da reforma das casas da Vila Vicentina, nós temos o projeto de filtros que a gente, além de distribuir os filtros, a gente faz com parceria com o pessoal da saúde lá do bairro Cidade de Deus e região lá, aqueles bairros da região. A gente mostra pras pessoas a importância de... sanitário, né? Higiene. Higiene, é isso mesmo. E com isso depois a gente distribui os filtros. Porque a gente acha que só distribuir os filtros não ia dar resultado. Então tem uma equipe de enfermeiros, pessoal da saúde que ajuda a gente, né? Fazendo palestras pra eles a importância de se usar, né? O filtro e tudo. Temos o projeto de alfabetização de adultos, temos um projeto que, inclusive, assim, a gente está tentando fazer uma parceria com a educação daqui de Sete Lagoas, pra fazer o projeto de divulgação dessa alfabetização. E temos o projeto também, que é o projeto da erradicação da poliomielite. Esse projeto, assim, o mundo inteiro, todos os soterianos, eles fazem contribuições pra tentar erradicar. Porque a polio, por exemplo, que no Brasil, realmente, nós não estamos tendo casos. Mas no mundo tem ainda surtos, em vários lugares. Acho que no Afeganistão, na Índia e em alguns países da África, ainda tem casos de poliomielite. E enquanto uma doença não é erradicada totalmente do mundo, você não pode falar que está livre dela. Porque você sabe que com os meios de locomoções, né? Você pode trazer de um país pra outro e voltar a ter... Facilmente, né? Pode chegar no mesmo dia. Então, esse projeto nosso é pra erradicar e é um projeto-chave, assim, do Rotary. E a gente, todos os Rotary, contribuem também pra esse projeto. O Rotary Cultural acontece aí no final de semana. É sábado agora, dia 27 de outubro, às 19h30, na FEM. Espero todos vocês lá. Vai ser uma peça... É uma peça teatral, né? É uma peça de teatro, é uma comédia. A Mara é uma comédia, que chama Peça. Foi uma peça muito bem vista em Belo Horizonte, teve uma aceitação muito grande. Tem a questão dos valores de ingresso, onde comprar? Ah, tá. O meu ingresso é 30 reais. Está sendo vendido antecipadamente na Wizard, na Felt Elétrica, na Simon Joias. Eu acho que são os pontos de venda, mas... Ah, e na Expressar também. Qualquer dúvida, vocês podem ligar, até pra Expressar, que eles vão indicar pra vocês, ou de todos os lugares que tem lá, que eles estão ajudando a gente a fazer essa divulgação. Ok, tá. Então, o convite pra você, neste final de semana, Rotary Cultural, que é a peça teatral Amar é uma comédia. Sábado, 19h30, na Unifem, com renda revestida aos projetos do Rotary. Nós agradecemos a você, Maria de Lourdes, desejamos sucesso lá no seu evento. Obrigada, Tiago. E nos seus projetos também, né? A gente deseja que realmente consiga êxito. TV Sete Lagoas, o canal da Cidadania. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.